Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB! Se você que é um amante de canários alguma vez se interessou por esse tema e procurou isso no Google, você sabe quem é esse cara aqui que está do meu lado. Seu Carlos Alexandre Qualitá. Como é que vai Qualitá? Tudo bem? Ela é uma pequena bactéria que pode dizimar um plantel inteiro. Sim, com certeza. Aqui esses filhotinhos eles estão já na hora de anilhar. Você tem aqui uma moça que te ajuda no manejo das aves, né? Sim. Ela faz isso também? Não, não. Lidar diretamente com a criação é comigo. Tá. Aqui ela tem uma rotina de limpeza, higienização, tudo isso ela que faz alimentação, ela que prepara para os pássaros. Mas anilhamento, alimentação dos filhotes é você mesmo que faz? Aí sou eu, sou eu, eu que lido diretamente com os passarinhos, ela oferece, daqui a pouco eu vou mostrar a farinhada. Anilha com quanto tempo? Depende muito do desenvolvimento do filhote, a partir do quinto dia a gente já tem que ficar esperto para poder já anilhar o filhotinho, eu gosto de deixar um pouquinho mais para ele, para o filhotinho, a fêmea ter maior dificuldade de retirar esse anel do filhotinho. Porque às vezes a fêmea ela quer limpar o ninho e a anilha é um corpo estranho e ela acaba jogando o filhotinho para fora junto com a anilha, né? Aí eu gosto de deixar um pouco mais. Tem aqui uma coisa que eu gosto de fazer, aqui eu sei que, aqui eu sei, esse filhotinho é um elmo puro e esse aqui é um portador da mutação. O que que eu faço? No caso do elmo, é fácil identificar por causa da coloração dos olhos e outras características também. Mas o que que eu faço geralmente? Eu pego os portadores, eu anilho no pezinho esquerdo, porque aí na voadeira quando eu bato o olho, eu sei, ó, tá com a anilha no pezinho esquerdo, então é portador. Se tá no direito, então é puro. Aí esse aqui eu vou mostrar como que faz, o que que a gente faz? A gente bota os três dedinhos para frente, esse aqui fica para trás, vem com a anilha, encaixa certinho. Encaixa nos três dedinhos aqui, aí tem que tomar muito cuidado, né? Para não machucar o pezinho, eles são bem sensíveis ainda nessa idade. Aí depende muito do desenvolvimento, né? De cinco a oito dias, assim, dependendo de algumas cores, algumas raças, por exemplo, você pega um espanholinha e pode demorar um pouco mais, você pode... Não tem uma data certinha, um momento certinho para você anilhar. A anilha não pode voltar, né? Ela não pode cair. Isso, ela não pode cair, tá vendo? Aí passou aqui com bastante jeito. Se tiver com alguma dificuldade, pode passar um hidratante, pode passar um óleo, alguma coisa, para poder facilitar. Só não machucar o pezinho do filhotinho. Que legal. Eu tenho aqui esses dois cadernos, que é a planilha de criação, que é onde eu anoto a gaiola 1, qual que é a fêmea que está na gaiola 1, a anilha dela, qual que é a cor dela, qual que é o machinho que eu estou passando nela, qual dia que ela botou o primeiro ovinho. Então eu faço essa anotação, o dia que nasceu o filhotinho, se nasceu, se não nasceu, o dia que eu faço a ovoscopia. Então eu mantenho esse controle aqui. Isso tudo por gaiola e número da anilha. Perfeito. E aqui eu gosto de fazer, aqui tem a marcação dos filhotes. Então desde 2012, eu tenho a marcação de todos os filhotinhos que nasceram aqui. Eu comecei a fazer isso em 2012, em 2012 para cá eu tenho a marcação de todos os filhotinhos. Lógico que um ou outro fica sem anilha, um ou outro a gente esquece de colocar, às vezes você está viajando, o filhotinho nasceu, você não anotou. Pode passar batido assim, mas a grande maioria está registrado aqui. Porque é interessante saber a hereditariedade dessa ave também. Sim, sim. Isso é muito importante no período de reprodução. Quando você vai selecionar os casais, você tem que saber o que você está fazendo. Se você tem um objetivo, você tem que saber como você vai trilhar o caminho até chegar naquele objetivo. Isso é muito importante. Pensando no manejo de reprodução que você disse que é o seu foco, como é que você faz essa gestão aqui? Você mesmo seleciona macho, fêmea, como é que funciona isso? Você separa os casais aqui mesmo nesse espaço? Eu tenho a parte de fora ali, que é onde, assim, no caso do vermelho mosaico, é muito fácil para eu fazer essa seleção, porque eu conheço praticamente todos eles, tem muito tempo que eu estou trabalhando na mesma linhagem. Então, um ou outro pasto que eu coloco, que eu adiciono no meu plantel. Mas, por exemplo, no Zagata e Omoki, os vermelhos, é o primeiro ano que eu estou trabalhando de maneira mais séria, que eu tenho os puros, então, assim, para mim é tudo novidade. Eu não conheço como o perfil das fêmeas, eu não sei se elas vão tratar bem, se elas vão botar muitos ovos, se não vão botar, então eu não conheço. A primeira postura, antigamente eu perdia muito na primeira postura, a primeira postura não era muito boa. Mas agora, esse ano, eu estou começando agora a reprodução de fato, mas o que eu faço hoje em dia na reprodução? Então, eu coloco, eu junto o casal que está mais pronto. A fêmea aprontou, eu coloco com ela o machinho que eu percebo que está mais pronto. Ainda não é o casal ideal, mas é o casal ideal para aquele momento, porque eu quero aproveitar aquela primeira postura. Mesmo que, por exemplo, do vermelho mosaico, eu tenha que fazer um casal que não seja o casal ideal, porque eu quero lá na frente, mas eu prefiro colocar um machinho que está mais pronto, com a fêmea que já vai começar a botar, do que colocar aquele machinho que eu quero usar, mas que não está tão prontinho ainda. Então, o que eu faço? O que eu gosto de fazer? Faço isso aí, então eu consigo ter uma primeira postura melhor, depois, aí eu estou dando tempo para os outros passos aprontarem também, depois eu vou montando, eu vou ajustando os casais da maneira que eu gosto, que eu quero. É porque eu já tenho em mente, a gente sempre cria o mundo ideal, né? Na mente a gente tem o mundo ideal, mas aqui na criação a gente tem que ir improvisando. E a partir daí você vai também entendendo as características dessa nova cor, desse novo... Sim, sim, vou aprendendo. É sempre interessante a gente, no início, não abrir muitas cores ou muitas raças, porque cada cor, cada raça tem uma especificidade. No início de uma criação você diz? Sim, sim, no início de uma criação. Porque você acaba se perdendo, é muita informação às vezes e você não vai conseguir ter uma quantidade muito grande de casais. Imagina se eu tivesse aqui somente 5 fêmeas dessa cor aqui. A quantidade de filhotes que eu ia tirar seria bem menor do que eu com 20 fêmeas aqui dessa cor. Então eu consegui, assim, ter uma quantidade maior de fêmeas, para conseguir uma quantidade maior de filhotes, para que eu consiga selecionar os melhores. Quando eu faço poucos casais, eu tenho que usar o que eu tenho. Quando eu tenho uma quantidade maior de casais, eu vou ter, consequentemente, uma quantidade maior de filhotes, aí eu vou conseguir separar os melhores. Eu vou ficar, de fato, só com aqueles melhores. Às vezes eu posso abrir mão de um canário que não está tão próximo das características que são desejadas. E para começar a criação, melhor começar com uma cor, teoricamente, mais fácil de criar? Eu estou começando a criar agora. Começa com um amarelinho, um vermelho, o que você indicaria? Eu gosto de falar com as pessoas, cria o que você gosta. Por exemplo, eu me apaixonei pelo vermelho mosaico. E é um canário cheio de detalhes. É uma criação muito cheia de detalhes para você conseguir chegar em uma qualidade bacana do seu plantel. Mas, cara, como eu sou apaixonado, isso não foi intercílio para mim. Não foi... os problemas que eu fui enfrentando, eles eram menores do que a vontade, o desejo que eu tinha de criar aquela cor. Se eu tivesse colocado aqui uma cor simplesmente porque é mais fácil de criar, teoricamente... Não te pegaria... No primeiro problema, os primeiros problemas que eu começasse a enfrentar, eu falasse... Ah, não, eu vou criar isso, senão eu nem gosto muito disso. E eu te fiz essa pergunta agora há pouco, faço de novo, porque eu acho que é interessante você sendo uma pessoa que tem a educação financeira como objetivo. A gente sabe que muitos criadores se frustram por fazer um grande investimento ali no começo de uma criação, sem conhecer direito sobre ornitologia, sem conhecer direito sobre como fazer isso. E a gente faz essa pergunta de novo. Vale mais a pena eu comprar uma matriz de uma ave campeã e pagar uma boa grana nela, ou comprar uma mais simples para trabalhar? Bruno, no início, você vai ter problema com piudo, você vai ter problema com o pé do passarinho. 80% da vida do passarinho ele passa no puleiro, então a probabilidade de ter um problema na patinha é muito grande. Aumenta-se demais com a exposição que tem na grade, no puleiro. Então, assim, você vai enfrentar muitos problemas no início, não que você vai deixar de enfrentar problemas depois, mas esses problemas do início, eles vão ocupar grande parte do seu tempo. Então, pensando nisso, é interessante que a pessoa que está iniciando, ela tenha o foco de começar pequeno. A gente tem praticamente tudo na vida. Se você pega aí as pessoas de maior sucesso, elas começaram pequeno. Se você pega igual, por exemplo, se a gente for pegar o trabalho que eu faço nas redes sociais. Cara, quando eu comecei a postar vídeos, eu tinha ali 100, 150 visualizações em cada vídeo. Quando eu comecei a postar fotos, imagens no Instagram, eu tinha ali umas 20 pessoas que curtiam. Então, assim, começa pequeno, mas começa como dá para começar. Já é porque quando eu comecei, por exemplo, a gravar vídeos para o canal, eu gravava com o meu celular, a imagem ficava horosa, meus canais vermelhos ficaram laranjas. Mas eu gravava, eu postava, porque era o que eu tinha para fazer naquela época. Com o tempo, a demanda foi aumentando, eu fui percebendo que eu tinha que melhorar, aí eu busquei aperfeiçoar aquilo que eu faço. Quem está começando tem que ter a mentalidade de uma pessoa bem sucedida. Em tudo na vida, você tem que ter a mentalidade de uma pessoa bem sucedida. Muitas pessoas, elas acreditam que, vamos supor, o fulano abriu uma lojinha de açaí. Ah, vou abrir também porque ele está ganhando dinheiro. Cara, açaí é a especialidade daquela pessoa. Sim, sim. Não é a minha especialidade. Então, assim, poxa, se eu vou começar uma criação, eu tenho que entender, eu tenho que saber. E como que eu vou aprender? Na escola, ninguém entrega um livro, no primeiro dia de aula, ninguém entrega para a gente um livro de matemática, um livro de química, um livro de física. Não. A gente começa com aquelas letrinhas. Um pouquinho, sim. É, a gente vai desenhando, colorindo. A gente começa do básico. Sim. Então, por quê? E aqui também é a mesma coisa. É, é a mesma coisa. A vida é assim. Sim. Eu falo com as pessoas que a gente precisa aprender que os problemas, a gente consegue resolver os problemas, ao invés de a gente desistir dos problemas, a gente precisa resolver os problemas sendo pessoas maiores do que os problemas. Um exemplo que eu gosto de dar. Vamos supor que eu tinha muito problema com a fêmea jogando o filhotinho para fora do ninho. Aí, a fêmea, às vezes, assustava, a fêmea não, não, eu entrava, ela saía, a fêmea, às vezes, não, não, ia buscar alimento, ia fazer alguma coisa, ela saía, levava o filhotinho. Como que eu resolvi isso? Cara, eu comecei a observar e falei assim, ah, vou comprar um ninho que é mais fundo. Vou comprar um ninho que é mais fundo. Material. Eu perdia muito o filhotinho. É, eu tinha muito problema com o filhotinho. Às vezes, colocava um tipo de material, o pezinho do filhotinho ficava agarrado ali, tinha maior facilidade do filhotinho ficar amassado no ninho. Às vezes, aquele material esquentava demais o ninho, não deixava ter uma ventilação apropriada. Então, assim, eu comecei a perceber que na criação tudo é muito simples. Hoje, para você, eu vou dar um exemplo aqui. Como que eu preparo um ninho hoje? Eu simplesmente tenho aqui a ajuta, coloco aqui, tem aqui uma fita crepe que eu coloco aqui. Tudo material simples que você compra. Tudo muito simples, sem gastar muita grana, sabe? As pessoas, às vezes, querem complicar demais, querem colocar muita dificuldade nas coisas. Cara, e o que a gente percebe depois que a gente vai criando uma consistência maior, uma experiência maior, a gente começa a perceber que o simples, ele resolve muita coisa. Qualquer papelaria tem esses materiais que você usa e é um sucesso. Qualquer necessidade, é baratinho, sabe? Deu problema, montou aqui. Olha a facilidade que é para você montar um ninho desse aqui. Está assistindo TV, está assistindo ali um vídeo na FOB, no canal da FOB lá. Está pronto o ninho? Cara, está aqui, confeccionando o ninho. Olha que bacana. A feminha sujou o ninho, o ninho está sujo. Fé que isso aqui, joga fora. Lava, higieniza o ninho. Bota para secar, daqui a pouco ele está pronto para ser utilizado de novo. É muito, eu gosto das coisas o mais simples possível, sabe? Eu tenho que ter mais tempo para poder curtir os meus canais. Eu tenho que trabalhar o mínimo possível para poder cuidar o máximo possível dos meus canais. E a pessoa que quer resolver problema é o seguinte, Bruno. 90% do tempo que você estiver dentro de um criatório, você está resolvendo problema. A vida é assim. A grande parte das coisas que a gente chama de problema é só a vida acontecendo. A vida está simplesmente acontecendo e a gente acha que é problema, mas não. São obstáculos que a gente tem no caminho. Então é o seguinte, se eu tive um problema de uma feminha, igual por exemplo, estou observando essa feminha aqui, o tempo que a gente está aqui, ela não está aquecendo os filhotinhos dela. Então esse tipo de coisa a gente tem que ter essa percepção. Porque daqui a pouco esse filhotinho fica geladinho aqui, aí eu acabo perdendo os filhotinhos aqui que eu preciso demais. Mas então o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que arrumar uma outra fêmea para tomar conta disso. E isso é na observação, né? Não, é na observação. Não tem como. Se eu fico aqui o tempo todo ocupado com os problemas, faço isso. Você vai perder filhote. Eu vou perder, porque eu não vou conseguir ter tempo para observar esse tipo de coisa aqui. Então, na observação a gente resolve muitas coisas. Então, seguinte, como que eu resolvo esse problema aqui dessa feminha que não quer deitar? É simples, cara. Eu vou observar uma outra fêmea que está num período semelhante a dela, tem filhotinho do tamanho daquele filhotinho ali, vou colocar para ela cuidar daqueles filhotinhos ali. Ah, não, mas isso é difícil demais, eu só tenho dois casais e tal. Aí você tem que... Tem que aumentar um pouco para conseguir suprir essa necessidade. Tem que aumentar um pouco. E aí é o seguinte, só que quando você tem uma quantidade reduzida, seus problemas também são reduzidos, com certeza. E aí é o seguinte, dá um jeito, resolve. Se aparecer um problema, resolve. Você só consegue resolver se você é uma pessoa maior do que o seu problema. Eu gosto de dar o exemplo seguinte. Vamos supor que isso aqui seja um problema de nível 1. Eu tenho que ser uma pessoa de nível 2, no mínimo, para conseguir solucionar isso. Aí eu sou maior do que o problema, consigo resolver. Agora, se eu pego um problema, um piolho, vamos supor que piolho é um problema de nível 3. Eu sou uma pessoa de nível 2, significa que eu não tenho o conhecimento necessário para resolver o problema de nível 3. Então, eu cresço como pessoa, a partir do momento que eu cresço como pessoa, eu consigo resolver os problemas, porque os problemas começam a ser menores do que a pessoa que eu sou. Sim, maravilhoso. Mas, por exemplo, se eu tenho uma fêmea dessa que não cria muito bem, mas eu não tenho outra fêmea para colocar. Eu tenho que adquirir uma fêmea que crie bem? Em cima da reprodução, praticamente impossível. Você conseguir resolver esse problema em cima. Aí é o seguinte, você vai ter que dar um jeito. Pega essa gaiola, coloca ela em um local mais escondido, pega ela, bota em um quartinho, aí a fêmea deitou, beleza. Ninguém vai, porque ela não está no ninho, porque a gente está aqui. Você vai tentando. Nessa movimentação, vou pegar, vou colocar em um lugar onde não passa ninguém. Silêncio, tranquilo. Silêncio total. E vai observando. Vou observando. Ela deitou, beleza, estou tranquilo, resolvi o problema. Vou lá, o tempo que eu estiver cuidando, ela vai sair do ninho e tal, beleza. Mas daqui a pouco ela volta, beleza. Porque, por exemplo, vamos supor que a menina que me ajuda, ela fica aqui durante duas horas, aqui dentro do criatório, fazendo alguma coisa, trocando a grade, fazendo alguma coisa. Provavelmente serão duas horas que essa fêmea vai ficar sem aquecer os filhotinhos. Então, isso vai ser um problema para os filhotinhos. Com certeza, os filhotinhos não vão suportar esse tempo todo, porque são bem novinhos. Diferente de um filhotinho que já está empenado. Já está, sim, sim. Outra coisa. Mostra lá atrás para a gente. Vamos lá também. Vamos dar uma olhada. Agora está aqui, é uma outra parte da sua casa. Isso, aqui era um canil, que aí eu utilizo aqui para criar. E aqui eu tenho canela, elmo, tenho azul. Aqui tudo para fazer a mutação elmo. Aqui eu tenho ágatas, tenho canelas, tenho azuis, tenho verdes. Para fazer a mutação elmo aqui sem fator. São os canais sem fator vermelho. Lá são os vermelhos, aqui são os sem fator. Você faz a sua divisão, né? E aqui nessa porta você tinha feito um viveiro inteiro, é isso? Aqui era um viveiro, aqui ficava um viveiro. Aqui era um viveiro que os filhotinhos ficavam soltos. Uma boadeira gigante, dava certo? É muito legal, é muito gostoso, é muito bom de ver. Mas dá muito trabalho. Essa tem uma parte aqui que não tinha telhado. Aí os pássaros, quando chovia, eles vinham para cá, tomavam banho na chuva e voltavam fazendo uma lama violenta. Ah, não tinha jeito. Como é que você alimentava? Deixava os... Lá tinha uma prateleira que eu colocava a alimentação deles. Esse aí aqui tinha os poleiros aqui, umas mangueiras. Eu comprei umas mangueiras porque ficava mais fácil para eu limpar, né? Sim. Aí eu colocava aqui umas mangueiras e lá no fundo também tinha umas mangueiras. Nossa, e tem ave pra caramba aqui também até no fundo. Tem muito bicho. Assim, ó, eu faço milagre aqui, né? Com o espaço que eu tenho aqui eu consigo uma quantidade grande de pássaros. Mas tem bastante gaiolas vazias também, estão esperando... É, porque aí na hora que os filhotes começarem a sair... Tem muito filhote nos ninhos, né? Certo. Quando eu começar a separar os filhotes... Tá remanejando pra lá. Aqui tem os filhotinhos. E, Corta, você pensa em ampliar esse seu espaço ainda, cara? Você está diminuindo a quantidade de aves agora, né? Mas você pensa ainda em ter um espaço maior de criação? Não, a princípio não. Porque a minha ideia é, de fato, diminuir pra que eu consiga ser mais útil. Você está pensando mais na formação de novos criadores. Diminuindo a criação, mas aumentando a qualidade também dos seus aves. Isso. E a ideia é essa. Sempre melhorando a qualidade e diminuindo a quantidade de casais... Pra que eu tenha mais tempo pra ser mais útil na formação de novos criadores. E o seu foco em campeonatos e concursos? Como é que é isso? Você tem isso como objetivo? Gosto da competição. Sempre participo... Sempre estou no meio. Mas não é o que mais me atrai. A competição em si... Eu gosto de competir mais comigo mesmo. Eu acredito que o que mais me motiva na criação é o período de reprodução. É ver que outras pessoas estão conseguindo obter sucesso também através da criação. Eu acho que isso me motiva mais. Hoje, o meu foco maior está nisso aí. Fazer com que outras pessoas sintam o mesmo prazer que eu tenho na criação. Então, perfeito. Guaritano, não tenho como te agradecer mais por ter cedido esse tempo aí pra gente. Por ter contribuído com o nosso canal aí com tanto conhecimento, com tanta simpatia e dedicação aí com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo fato de vocês estarem aqui. Muito obrigado cada um de vocês que estão assistindo aí o vídeo. Então, é muito bom abrir um pouquinho aqui esse espaço pra vocês. Obrigado, menino. Guaritano, pergunta que não pode faltar aqui nos nossos vídeos. Se você pudesse dar uma dica pra um criador iniciante, que dica seria essa? Encontre alguém que você possa confiar e imite essa pessoa. Eu acho que a gente... Quem tá começando precisa se espelhar em alguém. Adorei. Então, observe alguém que tá tendo sucesso e faça o que essa pessoa faça. Coisa linda. Guaritano, obrigado, irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Você que tá em casa, deixa o seu like nesse vídeo. Compartilha o vídeo quantas vezes quiser. Ativa as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E vem com a gente nesse voo. Vem com a gente esse vídeo. As notificações. Pocamos. Vem com a gente Novitinho. Vem come e aqui. Vamos lá. Vem com a gente no banho.